Música No mês de julho acontece aqui no Parque da Cidade, a Ecoférias. Um projeto muito legal que une a educação ambiental e várias outras atividades voltadas às crianças. Então, pais e filhos, vocês estão convidados a desfrutar desse lugar maravilhoso. Música A gente busca tirar a ociosidade das crianças. Essas atividades estão resgatando um pouco também da questão ambiental. Um parque como o nosso, bastante árvore, bastante sombra, diversidade de árvores, diversidade de folhagens e ao mesmo tempo também alguns animais silvestres como o saguê, o esquilinho e tal. Então, dão para as crianças um pouco dessa questão ambiental. Poxa, eu fui lá, me diverti, fiquei próximo do meio ambiente. Isso é muito bom. Música Qual que é a importância para você de cuidar da natureza? Para a natureza crescer e não ficar feia com a árvore quebrada. Olha, esse é o plano por onde a água entra na caixa. Eu achei que você tinha usado. Então, a gente criou o EcoCine, que tem por objetivo passar algumas imagens, alguma coisa mais concreta para eles. O contato direto com a natureza, que é mexer na terra, poder fazer a sua muda. Então, essas ações a gente acredita que seja muito importante. E aí, saindo daqui, nós vamos se divertir também, que é uma parte mais legal ainda, que é capoeira, jiu-jitsu, todas as atividades que a gente programou para esse EcoFérias. É tudo gratuito, aberto para as crianças. Também os adolescentes podem vir. Os pais, né? A gente tem, assim, a preocupação de que, se tiver dois, três pais e queiram fazer uma atividade, a mesma, às vezes, que a criança está fazendo, não junto com ela ou separado dela, eu acho que é interessante, né? A família é muito importante. A gente resgatar essa questão da família estar presente, estar junta nas férias. A gente está muito feliz porque tem tido esses resultados. A gente tem visto muito piquenique, então o pai está tirando férias em julho e a mãe vai tirar em janeiro para poder acompanhar os filhos numa época de férias. Então, a gente está muito feliz com esse resultado. Então, nós vamos ter tirolesa, arborismo, caminhada ecológica e, no domingo, nós temos os índios, o açúcar local, que estarão aqui em Jundiaí para fazer pintura corporal, artesanato, dança, música, que é uma coisa muito interativa que a gente busca trazer a criança para perto do meio ambiente e para as ações que estão envolvidas diretamente. E aí, na última semana, que fecha com a Esquadrilha da Fumaça no sábado, nós vamos ter de terça a sexta-feira os infláveis, que é uma coisa que as crianças adoram realmente, tudo gratuito. A gente está buscando essa coisa. A gente vê que, às vezes, as crianças não vão num parque porque tem que pagar, paga estacionamento, paga ingresso, tem que levar lanchinho ou então tem que comprar o lanche lá em alguns, né? Então, aqui, a criança pode trazer o lanche, pode fazer o seu piquenique, baratear o máximo para os pais, estacionamento gratuito para os pais, ônibus de 15 em 15 minutos, do Terminal Hortolândia para cá. Então, a gente está muito feliz de poder oportunizar para as crianças essas ações. Nosso telefone é 45220499 ou por e-mail, né? parquedacidadetudojunto arroba daijundiaitudojunto.com.br Música 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 Música